Pra quem não me conhece, eu sou a Mila Machado e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Horto Municipal de Itaipara. O Horto é o principal mercado das associações de produtores rurais de Petrópolis. E uma ótima opção pra você tomar aquela cerveja gelada final de tarde, além, é claro, de todos os produtos que você pode comprar, como hortaliças, frutas, flores, doces, frios. Vem conferir comigo! Meu nome é Henrique Mesquita, trabalho no Horto Mercado desde a inauguração, em 1988. Esse espaço foi um espaço pensado pra agricultura familiar, na época, né? Pra que a gente pudesse comercializar nossos produtos. Foi a iniciativa do prefeito da época, da agricultura, do pessoal da agricultura. E a gente faz parte desse projeto desde então. Por aqui já passaram muitas famílias, né? Tem uma coisa muito interessante, que as pessoas se conheceram aqui de localidades diferentes, casaram, tiveram seus filhos, já casaram os filhos. Nesses 31 anos de existência do mercado, aqui é uma família à parte, né? Além da gente comercializar nossos produtos aqui fresquinhos, direto do produtor consumidor, a gente tem também essa relação de amizade com o cliente e confiança, né? Eu acho muito importante não só você vender o produto, mas também você tá passando a sua verdade pra eles, né? É muito interessante, é muito gratificante. Com o tempo, a gente não só passou a comercializar a nossa produção, mas também diversificamos a produção de locais diferentes, municípios diferentes, estados diferentes, porque a procura foi muito grande por diversificação de produtos. tanto em olerícolas, em frutas e também em laticínios, essas coisas assim, né? Então, o Horto hoje pode-se dizer que ele é a vitrine da agricultura familiar de Petrópolis, né? E é um local muito democrático, vem pessoas de todos os lugares e de todas as tribos, vamos dizer assim. Vem visitar o Horto Mercado, a agricultura familiar à sua disposição. Os produtos comercializados no Horto são de nove comunidades rurais de Petrópolis. Caxambu, Caetitu, Bonfim, Itaipava, Vale das Videiras, Secretário, Jacó, Taquaril e Brejal. Cada comunidade é representada por uma associação de produtores rurais que tem o poder de indicar ocupantes para os boxes do Horto. E o mais legal é que existe um sindicato rural que apoia todos os produtores rurais e essa galera que fica no Horto em cursos profissionalizantes, em épocas de tempestade, de granizo. Eles estão sempre procurando da melhor forma apoiar e ajudar os produtores da região. E agora, nada mais justo do que dar aquela relaxada aqui no Bar do Horto. E aí, você curtiu conhecer diversas opções de produtos locais de flores fora o Bar do Horto, né? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho